Olá gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para quem tem interesse em comprar um Fiat Uno ou tem interesse em saber como é a diferença do Uno para o Palio Bom, se você tem interesse em comprar um Fiat Uno ou um Palio não interessa qual veículo, certo? Eu vou explicar para você direitinho aí qual é a diferença entre os dois modelos e qual compensa mais para você Para você que tem interesse em comprar um Fiat Uno e acha que o Palio ou o Uno é caro qual é mais barato? Isso é relativo, tá? Porque tem gente que acha que o Palio é mais caro Não, o Palio muitas vezes é mais barato que o Fiat Uno Como assim o Palio é mais barato que o Uno? Eu explico o porquê Porque geralmente Ah, se você não está doido Geralmente o Palio, tá? Muitas vezes você vai achar ele mais barato que o Fiat Uno Porquê? O Palio é um pouco mais complicado o motor Ele é um carro arredondado que demonstraria mais modernidade, etc e tal Mas o motor é um pouco mais complicado de se mexer porque tem menos espaço O porta-malas é um pouco prejudicado porque tem o step embaixo das malas E você tem que tirar tudo para acessar o porta-malas Isso torna o carro um pouco complicado e não muito acessível, entre aspas Porquê não muito acessível? Primeiro, se você tem um veículo Uno, por exemplo Ele tem mais espaço interno Porquê? Ele é mais reto as laterais É mais vertical Tá? O Palio é arredondado Para quem vai direita lá atrás Ou esquerda atrás O teto praticamente encosta na cabeça se você tem 1,70 e poucos Tá? 1,70 já começa a ficar um pouco ruim ali atrás Já é um pouco apertado A lateral dele é um pouco muito para dentro Ele é muito gordo A lateral tipo grossa A porta, sabe? Aí para mim Eu sou fofinho Sou fofinho Eu fico ali atrás O que acontece? Como eu tenho um ombro largo também Não ajuda bastante Mas O que acontece? Para mim a altura Lá atrás fica inviável Tá? É muito pouco espaço mesmo O Fusca chega a ter mais espaço que ele Para mim Tá? Porque o Fusca tem um teto bem mais alto que ele Ele tem um teto muito baixo ali E muito curvo Na lateral Quem vai do lado ali Se você é alto vai no meio Porque Do lado ali é muito ruim Já o Uno não O Uno você tem uma Coluna traseira direita ali Quase reta, tá? Deixando o teto mais assim Tipo A traseira dele se olhando assim Ela é mais em pé Mais tipo A senhora é curvada Para dentro do veículo, certo? Isso dá mais espaço Para você ficar em pé Tá? E para mim como O Uno O painel de porta já é Já é direto aqui O painel de porta Isso já é o painel de porta Isso aqui Isso aqui dá muito espaço Para mim Nossa É uma maravilha Então o que acontece É Já no Palio Tem aqueles detalhes Para fora assim Já na parte de cima Que fica bem ruim mesmo Tá? Então o que acontece É Se você tem um veículo Desse Você sabe o que eu estou falando Diferenças entre os dois Tem o modelo de Palio Uno Que tem o mesmo tamanho De porta-malas Esse aí O Palio não é menor O Uno também Não tem diferença Quase igual A diferença é muito pouca Então não muda nada A questão do painel É o mesmo painel Até a Fiat Andou usando só na versão Sporting Do Sporting do Palio Que é um pouco diferente Mas lembra um pouco Do R Então o que acontece Se você tem um veículo Desses Você está Você vai Pega lá Vai no seu carro Dois mil e pouco Olha o volante É o mesmo Olha o painel Lá dentro Esse velocímetro É o mesmo Tá? Não interessa O volante E o painel Vai ser sempre o mesmo A Fiat sempre fez isso Alavancas Tem pouca diferença Nas alavancas Do veículo Tá? O Palio Chega a ter Algumas coisas a mais Por exemplo Aqui Tá? Aqui ele pode ter Algum outro negócio O medidor do combustível Pode não ser aqui Ou pode ser medidor E nível do tanque É o mesmo tempo Tipo medidor do combustível E na verdade Temperatura E do outro lado Pode ser relógio Ou contra giro Mas é só isso que muda Na questão do painel Do interior Você tem um console central Do Palio Que é um pouco diferente Tá? O rádio do Uno Fica aqui Do Palio Fica aqui em cima Então a diferença Do rádio Que eu mudo de cá pra cá O vencedor É quase a mesma coisa Aqui é arredondado Tem a gradinha Sistema de comando A maioria dos Palio Já vem com Quase pronto Para ar-condicionado Direção diálica E ar-quente O Uno Vem preparado também Para isso Lógico que tem Bastante espaço lá Mas ele é mais Dedicado A uma coisa Mais simples Mas ele já vem É preparado Para ar-condicionado O Uno Também teve Direção diálica Todo Praticamente Todo Uno Também é preparado Mas o Palio Já vem com Muitos sistemas De segurança Diferenciado Qual é Esse sistema O Palio Tinha um sistema De ABS Ele vinha Preparado Para ter o ABS E direção diálica A maioria dos Palios Tinha direção diálica Ou ar-condicionado Um ou outro Só a versão mais básica Mas mesmo A versão mais básica Tinha muito acessório Por exemplo O Palio Ele chegou a ter No painel Vários dispositivos Várias luzinhas Aqui você tem elas também Tanto que esse painel Ele é compartilhado Com o Palio É o mesmo painel Certo Por que O Palio O Uno Tem tanta diferença E ao mesmo tempo Não tem nenhuma Primeiro São veículos distintos Modelos distintos São veículos que São de outra linha O Uno É um veículo de entrada O Palio É um pouco Intermediário Só que acabou que o Uno Teve muito mais coisas No decorrer do tempo Por exemplo O Uno Ele ganhou mais padrões De banco Do que o Palio Tá Ele ganhou mais Estilos De desenhos do painel Ele não muda muito O desenho do painel Mas a cor O estilo da grade O comando Do vencedor A alavanquinha aqui Mudou bastante O painel O grafismo Mudou muito no Uno Ele teve vários tipos De grafismo Diferente Computador de bordo Se não me engano Foi um dos primeiros Carros do Fiat Ter o computador de bordo Foi o Uno Foi o Uno Acho que foi Não tenho certeza Mas acho que sim Foi na época Da linha economy A linha economy Lançou Lançou Esse computador de bordo Para te dar uma informação Mais eletrônica Mas Não é confiável Mas por aí O que acontece Você tem um carro Que tem um painel bom Esse painel é super resistente O painel do Palio Também é injetado Em plástico injetado Só que é um pouco mais Fraco É mais simples A grade do Palio É mais frágil Também aqui Solta e quebra Com facilidade O comando do vencedor Também O Palio de cá Ele tem a porta carteira E o fusível Fica um pouco embaixo Tá certo Tem uma das o Palio Que não tem porta carteira O fusível fica aqui Tem o Palio Que tem o carro de fusível Lá no motor Assim como o Uno Também tem os primeiros Se você tem interesse Em comprar um Palio Um Uno A diferença de preço Primeiro O Palio Você está achando Um Palio bem antigo Vai Cinco mil reais Cinco mil Você está achando Ele em bom estado Rodável Muito bom O Uno Você está achando Na fase de cinco Para seis Sete mil reais Um é um pouco mais caro Porque ele é bem mais fácil De mexer E as peças São bem mais baratas Apesar de ser um carro Antigo Com design quadrado Igual muita gente não gosta É o melhor carro Que eu acho Que a Fiat lançou E eu não sei Porque ela Talvez Resolveu tirar Na verdade Talvez Para o Palio de Segurança Mas ele tinha Suporte ABS Pelo menos Daria para colocar Não sei Mas ela Ela colocou Um substituto Novo Uno Que também é um ótimo carro É confortável A suspensão traseira É por eixo de torção Mas também é um ótimo carro Não deixa nada a desejar É a mesma do Palio A diferença do Uno Para o Palio É que o Palio É eixo de torção traseiro E o Uno É independente Com feixe de mola transversal Eu vou mostrar O que é o feixe de mola transversal Para vocês No vídeo especial Sobre a suspensão Do Uno Tipo Você conhece Sabe Sabe com o que é É tipo isso Por que? Muita gente Julga O carro Sem ter conhecido A sua história real O Fiat Uno Foi o primeiro carro brasileiro Da linha dele Porque o 147 Tinha o Step No motor Mas o Uno Deveria mudar isso Não O que que fez? Manteve no motor Isso é bom É ótimo Porque você tem mais espaço No porta-malas Não tem pneu sujo lá Cara Muito bom O Step O Step Fica na frente Tipo Você põe ali Junto com o motor Fecha Vai embora Parafuso E lixa Ela Atrás Você põe mala Cara Compra Que coisa boa Muito bom mesmo Então O que acontece Se você tem interesse Em comprar um veículo Nesse Entre o Palio Uno Então você que tem interesse Em conforto interno Conforto Espaço interno Maciez Uno Se você tem interesse Num carro barato Para rodar E fácil de comprar As peças Um pouco caras A maioria das peças Do Palio É cara Quem tem Sabe o que eu estou falando Entende Que o carro É um pouquinho caro Eu posso afirmar isso O eixo de torção É barato Traseiro Suspensão O eixo de torção É muito barato Mas se der problema Só na pundice Tem que trocar o eixo inteiro Não compensa reformar o eixo Porque fica um gambiarra ruim E a sua segurança Não vale a pena Então Uma extorsão É barato A ponta de eixo Lundo também É barata Não é tão cara Se você quer Então Vai Um carro muito barato Para você manter Um Um carro mediano Não é tão barato Para manter Mas é muito barato De você comprar Palio Tá Aí você vai escolher Entre o barato Para você manter E o barato Para você comprar Tá O palio Você compra o barato Mas mantém ele um pouquinho caro Uns 500 reais Guarda aí Porque Guarda 500 reais Porque se estragar Menos de 500 É Mas pode ter peça Com mais de 500 Uma parte muito importante Do motor Mas Geralmente A mecânica Fiat É confiável Não precisa Ter problema Quanto a isso Uns 200 reais 300 reais Se você guardar Já garante bastante Peça Se ele estragar Alguma Das mais Que faz o carro Parar 200 reais Resolve Tá 300 A grande diferença É isso É a questão De preço Final Não tem muita Diferença Entre si Ambos os modelos Tem um ótimo Porta-Mala Tem confiabilidade Boa Tem uma direção Boa Muito macio Não precisa Direção Deórica E é isso Se você gostou Se inscreve Curte Compartilhe Até o próximo vídeo Falou Tchau